Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O Advento, tempo em que entramos ontem, é subdividido em duas partes. A primeira parte vai do início até o dia 16 de dezembro. A segunda parte do dia 16, melhor, do dia 17 ao dia 24. Nós estamos, portanto, na primeira parte do tempo do Advento. Ele não é um tempo de tristeza, ou melhor, ele não é um tempo de grandes jejuns, ele não é um tempo de grandes mortificações. Para isto, a quaresma supre como necessidade. Ele é um tempo severo, sim, ele é um tempo calmo, em que nos preparamos para reviver o nascimento de Jesus. Eu disse ontem, somos peregrinos da história. Nenhum de nós tem aqui morada permanente. A oração do Advento que poderíamos recitar nestes dias todos, belíssima e pronunciada pelo centurião do Evangelho, é esta, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diz-lhe uma só palavra e eu serei salvo. Oração que nós, de resto, dizemos antes da Eucaristia, quando nos propomos a recebê-la. Ele, Jesus, podemos imaginar as coisas desta maneira. Veio, mas não entrou ainda com todo o Seu esplendor, com toda a Sua majestade no nosso coração. Sim, Ele está conosco, mas Ele está conosco de maneira imperceptível, invisível e visto apenas com os olhos da fé. E isto durará enquanto durar o nosso advento, enquanto durar a nossa vida. Então, tudo será diferente se tivermos agora sido fiéis. Entrará sim, mas entrará com glória e nos oferecerá o Seu banquete escatológico. Por ora, digamos, de coração, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa nem na eternidade. Mas diz uma só palavra e eu serei salvo.